Como tá a sua quinta-feira, às 21 horas? E se eu convidasse você pra um bate-papo virtual, como se nós estivéssemos no salão da igreja? Os jovens da Garage 64 conversando com pessoas de gerações diferentes. E como será que eles têm enfrentado a pandemia? O que estão fazendo no dia a dia? Quais músicas estão ouvindo? Como podem nos ajudar na caminhada cristã? É aniversário de quem essa semana? O bate-papo, curiosidades, risos e a celebração da fé nesse incrível espaço virtual. Onde Deus se faz presente e por isso o risco é zero.